Olá, meus amores, preparados para iniciarmos a jornada pela sua mente a partir deste momento? Eu sou Elaine Ourives, terapeuta do inconsciente, treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente, que começa a partir de agora. Bem-vindos! E agora, nós vamos manifestar a alma gêmea. Centre-se em seu coração e visualize-se descendo em direção ao centro da terra, que é a parte de tudo o que é. Visualize-se trazendo a energia da terra, que entra pela planta dos teus pés, abrindo cada chacra, até o chacra da coroa. Em uma linda bola de luz, vá, suba em direção ao universo. Vá além do universo, além das luzes claras, além das luzes escuras, além das luzes, além da substância gelatinosa, que são as leis. Até uma luz branca, perolada, iridescente, no sétimo plano da existência. E vamos dar o comando. Criador de tudo o que é, é comandado que minha alma gêmea mais compatível seja trazida para mim e que ela tenha os seguintes atributos. Mentalmente, visualize em todos os detalhes a tua alma gêmea. O que ela faz, como ela se veste, como ela te trata, como ela se comporta, todos os detalhes. Que ela faz, como ela se comporta, todos os detalhes. Minha, minha alma gêmea. Que ela faz, como ela se comporta, todos os detalhes. Música Música Grato. Está feito, está feito, está feito. Vamos repetir o comando. Criador de tudo o que é, é comandado. É comandado que minha alma gêmea seja trazida até mim. Então, a alma gêmea mais compatível seja trazida para mim e que ela tenha esses atributos. Visualize cada detalhe. Veja o que ela faz. Veja como ela se comporta. Veja como ela te trata. Veja como ela fala. Como ela é. Quais são as características dela. Onde ela mora. Todos os detalhes. Muito bom. E continue visualizando todos os detalhes. Todos os detalhes. Veja vocês caminhando. Veja vocês conversando. Veja como você se comporta ao lado dessa pessoa. Muito bom. E eu vou contar até três. E você vai entrar nessa imagem. Você vai entrar nessa imagem. e você vai viver como se você estivesse dentro de um filme. Muito bom. Um. Um. Dois. Três. Isso. Visualize-se dentro dessa imagem. E comece. E comece. Comece nesse momento. Imaginar como seria. Como seria se essa pessoa estivesse aqui com você nesse momento. Isso. Visualize em detalhes. Como seria se essa pessoa estivesse aqui neste momento. Criador de tudo o que é. É comandado que minha alma gêmea mais compatível seja trazida para mim e que ela tenha os seguintes atributos. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Elayne Ourives e eu amo você. Eu sou Elayne Ourives e eu amo você. Eu sou Elayne Ourives e eu amo você. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você. Dois ver. Dois ver. Obrigado.